Uma nova turma significa novos amigos, mas você nunca vai saber se vai terminar numa escola boa ou ruim. Bem-vinda a sua nova escola. Você pode dizer imediatamente que esse lugar é bem descontraído. Estudando? Não, eles nunca ouviram falar disso. A senhora Italice quer apresentar a nova lona classe. Ela é tão estranha. Ela até cheira a uma lona nota A. Certo, pessoal? Isso é inaceitável. Vamos começar com a saia. Faremos uma abordagem científica. Meça o comprimento certo e corte. Definitivamente faltam cores brilhantes nesse vestido. Tinto e spray. Vamos ao trabalho. Ok, o novo visual está pronto. Agora a Betty está dentro do código de vestimento estrito da sua nova escola. A senhora Italice está feliz. E na escola boa, hoje não tem mais aulas. Pessoal, é hora de ir pra casa. Mas os alunos estão claramente tramando coisas ruins. Eles estão exigindo mais aulas. A porta está trancada. Os ponteiros voltam uma hora. Senhor Jack, por favor. Mais uma aula. Somos todos ouvidos. Não, não. Eu quero ir pra casa. Ele vai ter que correr. A situação está ficando fora de controle. Não há pra onde ir. Aqueles malucos da escola estão bem aí. Aulas. 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 A janela é a última saída. Finalmente. Liberdade. Oba, estou indo pra casa. Ei, senhor Jack, onde é que você está indo? Na escola ruim, os alunos também têm aula de artes. Mas não existem regras. Você pode desenhar flores. Ou pode experimentar com crânios. Faça a sua escolha. Mas às vezes você só quer se soltar. Adam teve uma ótima ideia. Por que não cobriu uma parede em branco com grafite? Isso é interessante. A senhorita Alice concorda. Aqui está uma tela em branco pra você. É o sonho de todo artista. Podemos começar? Esqueça a coloração dentro das linhas. Mas o que o diretor tem a dizer sobre isso? A senhorita Alice convidou o diretor pra vir pessoalmente. Veja o que os meus alunos podem fazer. Na verdade, isso é super criativo. Uma nova perspectiva da arte. E durante a aula de química na boa escola, os alunos fazem descobertas todos os dias. Qualquer um deles pode ser o próximo Einstein. E parece que os alunos estão próximos de uma grande descoberta. Vamos começar o experimento final. Amostra? Pronta. Reagente? Pronto. O senhor Jack tem muito orgulho de seus alunos. Eles são jovens gênios. Então é nisso que eles estão trabalhando. Estão procurando uma vacina contra zumbis. Experimento. Fase 1. Aqui vamos nós. E Kevin se oferece pra ser a cobaia. Dê a cura ao zumbi e espere pelo sucesso. Ai, conseguimos! É uma grande descoberta. Todo mundo tá feliz. Especialmente a espécime do teste. O mundo está prestes a mudar. O apocalipse zumbi foi cancelado. A aula de educação física na escola ruim está prestes a começar. Que tal uma pequena luta como aquecimento? Adam não se sente confortável. Ele prefere ficar fora disso. Quem ganha o primeiro par de luvas? Nenhum dos alunos vai desistir. E Adam precisa de um pouco mais de encorajamento. Pessoal, comecem a malhar. Afinal, Julia fica com as luvas. Isso é interessante pra Adam. Ele vai vencer essa luta? Ele nem mesmo quer fazer isso? Mas Julia tá ansiosa pra mostrar pra ele quem que manda. É hora de sentar e curtir o show. Um por todos e todos por um. Vamos! Ataquem-se! Adam está nocauteado. Bom trabalho, Julia! Você tirou um A por essa aula. Mas Julia precisa compartilhar as luvas. O que acontece na aula de arte na boa escola? Os alunos estão inspirados. Essa é uma listão de vida. Kim e Kevin estão totalmente envolvidos no processo. Eles querem criar uma obra-prima. Mas é tão difícil trabalhar com uma modelo que sempre se distrai. Nikki não tá muito atrás. Ela é muito boa em arte. E Ashley tá de volta. Esse é um traje. Eu não posso trabalhar assim. Mas um verdadeiro profissional sabe como se concentrar. Vamos continuar pintando. Ashley, abaixa o livro. Você vai terminar mais tarde. A aula de arte foi tão agitada hoje. E é hora de avaliar as obras-primas dos alunos. Kim e Kevin se superaram. Olha, lindo! Uma verdadeira obra-prima com certeza. E quanto a Nick? O Sr. Jack não tá entusiasmado. Isso não parece uma obra-prima. Mas se você trabalhar um pouco... Talvez saia algo disso. Basta adicionar um pouco mais de cor. Mas Nick não tá feliz. O que o Sr. Jack pensa que tá fazendo? Ele feriu os sentimentos da jovem artista. Há um grande evento na Escola Boa. Um concurso de melhor aluno. Eles vão ter que trabalhar muito pra conseguir um prêmio. Quem tem sua própria estratégia? Não se preocupe, Sr. Jack. Vou te ajudar. É uma coisa pequena, mas o professor tá feliz. Esse é meu bebê. Hora de ir pra reunião. Aqui está Nick. O vidro mais limpo pro professor mais legal. Nick, vai demorar muito? Eu já tô atrasado. Sim, Sr. Jack, só um segundo. Sem canetas? A Ashley doará a melhor peça de sua coleção. Eu acho que essa vai funcionar. Que garota inteligente. O professor definitivamente vai gostar. Mas apenas Kevin entende o que o professor Jack precisa. Quem vai ganhar o concurso? Todos os indicados fizeram o possível pra impressionar seu professor. Mas o Sr. Jack escolhe Kevin. Ah, vitória! Esse é o seu primeiro prêmio. O melhor aluno da escola. Parece impressionante. Kevin definitivamente não trabalhou duro pra nada. Ou o Sr. Jack foi apenas tendencioso. E na escola ruim? O melhor aluno é aquele que se comporta pior. Uma taxinha? Quem fez isso? Na escola ruim, você não tem que ter medo de admitir. Dessa vez era a Betty. Bom trabalho! Betty não vai parar. Que tal uma pegadinha de alarme de incêndio? E quem disse que os professores precisam ir pro banheiro primeiro? Eles não querem. Srta. Alice, fique na fila e pense no que você fez de errado. Betty superou todos na escola ruim. E como recompensa por suas realizações, ela merece um prêmio. Tatuagem da pior aluna de todos os tempos. Muito bem, Betty! Caramba, Kevin dormiu demais. Bons alunos não podem se atrasar. Você tem que se vestir o mais rápido possível. Uma camiseta, uma jaqueta. Pronto! Não há tempo pro cabelo hoje. Eu tenho que ir pra escola. E o Sr. Jack já está esperando na porta da frente. Existe um código de vestimenta rígido. E Ashley está tendo um pequeno problema com sua saia. Isso não está certo. Ah, e a sua maquiagem está muito brilhante hoje. Aqui, pegue esse lenço. Pronto! Agora sim. Mas você vai ter que trocar de saia. Regras são regras. Corra, Kevin, corra! E Nick e Kim fizeram um ótimo trabalho hoje. O comprimento das saias está perfeito. Vocês podem entrar pra aula agora. Ah, só mais um pouco. Eu consegui. Que bênção. Ei, que cara é essa? Kevin provavelmente não está no código de vestimenta. Porque ele não pode ir pra aula sem calças. Esqueceu de colocar suas calças? Né, acontece. Te vejo no segundo período. Há uma sessão de fotos na escola ruim. Julia está com uma aparência difícil hoje. Ela brigou com seus colegas de classe. E esse não é um bom rosto pra fotos escolares. Mas ainda há espaço pra melhorias. Adam vai ajudar seu colega de classe. Ele não é um modelo ruim. Onde ele aprendeu a posar? Próximo! Patty também não encobriu os sinais da luta. Teremos que ligar pra Adam pra obter ajuda de novo. E ele já tá acostumado. Ele tá melhorando a cada vez. Quem é o próximo? Amanda também. Por que as garotas dessa classe gostam tanto de brigar? Ela também precisa ser substituída imediatamente. E Adam está pronto pra ser Amanda. Ninguém mais vai perguntar o que ele pensa. Mas onde tá o quarto aluno? A senhora Italice mostra todos os cartões. Não há Adams demais pra uma foto da escola? Eles estão servindo um almoço delicioso hoje. Os cozinheiros fizeram um ótimo trabalho. Mas temos que parar de comer um pouco. Um momento de caridade. Vamos nos lembrar das pessoas que não são privilegiadas. Turma, vamos fazer algo bom. Espere um minuto. Kevin não gosta de compartilhar sua comida. Ele quer primeiro comer e depois alimentar os outros. Mas os outros estão determinados. Coma, coma! Quanto você quiser! Hoje todas as pessoas pobres do bairro não passaram fome. E até o egoísta Kevin vai compartilhar seu almoço. Esse sem-teto precisa disso mais do que ele. Tudo bem. Pegue. Ninguém nessa escola é tão ganancioso, na verdade. Por que os alunos da Escola Ruim estão tão quietos? Eles nunca prestaram tanta atenção em uma aula antes. No que eles estão tão interessados? A Escola Ruim tá com uma viagem de campo marcada pra uma prisão. Esse criminoso é uma pessoa muito interessante. Ele pode contar tantas histórias incríveis. Ele viu o mundo inteiro das janelas de sua cela. E ele também é muito sensível. Eu quero voltar pra escola e estudar. Ah, tá tudo bem. Não chore. Aqui, ó. Esse é tão comovente. Ah, eu acho que eu vou ficar com isso. Gente, vocês precisam estudar muito. Pois eu não posso. E isso é o suficiente pra palestra de hoje. Posso tirar uma selfie aqui? Qualquer coisa pros alunos da Escola Ruim. Eles se lembrarão dessa aula pelo resto de suas vidas. O refeitório da Escola Boa é limpo e arrumado. É o aniversário do Sr. Jack. Ele tá vindo. Peguem seus presentes. Ei, e eu? Aí vem o aniversariante. Feliz aniversário, Sr. Jack. Uau, obrigado, Nick. Isso é tão querido dessa parte. O que tem de interessante no presente de Kevin? Ele tem algo melhor do que um carro de brinquedo normal. Uma camiseta com a foto do professor. Oh, o Sr. Jack tá comovido. Esse é o melhor presente de todos. E agora, uma música especial. Um mini concerto pro nosso professor favorito. Eu amo presentes musicais. Que tal um bolo de aniversário? Impressionante. Músicas presentes de guloseimas. Mas é um pouco demais. Eu tô tonto. Opa. O que tava na mesa? O bolo de aniversário tá na calça do professor. Eu estraguei tudo. De jeito nenhum, Sr. Jack. A boa escola tem alunos realmente responsáveis. Eles têm um bolo sobrando. E é só vamos continuar a festa. A Escola Ruim também comemora aniversários. O aniversariante de hoje é o Adam. E ele tem uma surpresa pra todos. É hora de ir pro quadro negro. Mas não há trabalhos com o ar hoje. Só diversão. Que tal uma pinhata, pessoal? Mas a Sr. Italice está cuidando do assunto por conta própria. Adam não tá preocupado. Isso é o que ele tava esperando. Deixe que a Srta. Italice cuide da pinhata ela mesma. Aqui está a surpresa de aniversário de Adam. Não há doces na Escola Ruim. Apenas lixo. Mas os alunos terão a sua vingança. Vocês verão. A Srta. Italice também sabe uma ou duas coisinhas sobre travessuras. Adam, vem aqui. Oh, não. Eles não dão presentes na Escola Ruim. Só bolos na cara. Adam, feliz aniversário. Foi uma festa incrível. Com fogos de artifício e doces. Pessoal, tá acontecendo. Nós temos um verdadeiro super-herói vindo pra nossa turma. Uau, isso é muito emocionante. O Spider Boy está aqui. Uau, eu não posso acreditar. Agora ele vai contar aos alunos sobre suas ações. E claro, ele vai posar pras fotos. Spider Boy é ótimo. Ele usa luvas e meias. Isso é meio suspeito. Mas todas as coisas boas devem chegar a um fim. É hora do Spider Boy voltar a lutar contra o crime. Pessoal, eu já volto. Então é isso. Ele não é um super-herói. Ele é apenas um ator. E ele cobra muito pelo seu trabalho. Bom, contanto que eles aprendam a lição, tá tudo certo. Na escola ruim, eles também têm aula de química. Hoje os alunos estão aprendendo sobre temas realmente interessantes. Por exemplo, Júlia tem que fazer o café perfeito com leite. O café está aí. Resta adicionar o leite de acordo com a receita. Despeje com cuidado e... A reação não saiu de acordo com o planejado. Que chato. E tudo estava tão bem. Mas a senhorita Alice não se importa nem um pouco. Ela adora efeitos especiais. Qual é a missão de Adam? Fazer chá com açúcar. É fácil jogar o cubo no copo e saborear seu sabor. Mas ele também não parece entender esse experimento. Por que esse chá está fumegante? Mas tem um gosto bom. E a senhorita Alice realmente não se importa com o que está acontecendo. Ah, eu preciso carregar meu telefone. Ou vou ter que olhar os livros em vez do Instagram. Opa, parece que hoje é um dia ruim para todos. Senhorita Alice teve a explosão mais impressionante. Agora, isso sim que legal. Bravo! E na boa escola os alunos gostam mais das aulas de música. Eles têm uma orquestra inteira. Alguns ensaios e vão sair em turnê. Mas quem está interferindo nesse conjunto perfeito? É o Kevin. Ele está experimentando uma nova forma de arte. O balé. E ele está fazendo um ótimo trabalho. Siga seus sonhos. Por que o senhor Jack está sorrindo? As meninas obviamente não estão felizes. Elas gostariam que Kevin tocasse guitarra ou bateria com elas. Mas elas precisam fazer tudo sozinhas de novo. E elas estão fartas disso. E o refeitório da Escola Ruim está sempre cheio de competições. Quem vai comer todos os cachorros quentes mais rápido? Patty ou Adam? Preparar. Apontar. Vai! Essa é uma convenção de comedores de fast food experientes. Patty está na liderança. Ela tem um treinamento sério e um forte sistema de apoio. Como Adam pode competir com Betty? Ela ganhou essa noite. Adam precisa praticar mais. Algum dia ele vai vencer aquela máquina de cachorro quente. Vamos fazer um teste de matemática na boa escola hoje. E só temos alguns minutos para resolver. A tensão na sala de aula está fora dos gráficos. Como você lida com o teste? Estou prestes a surtar. E se eu tiver um a menos? Como que eu vou explicar isso para os meus pais? Pessoal, não se preocupem. Resolvam apenas os problemas. O Sr. Jack tem uma solução para todos os problemas. Lá está ele. Bem nas costas do professor. Isso é melhor. Não há necessidade de entrar em pânico na boa escola. E como vão os testes na Escola Ruim? Todo mundo também fica nervoso por aqui. As coisas estão ficando super tensas. Os alunos da Escola Ruim ficam tão nervosos com a aprendizagem. Ah, sério. Senhorita Alice, não torture eles. O que foi? Mas dessa vez eles tiveram sorte. Uma linha. Fantástico. Excelente. Vale a pena comemorar. Nas aulas de etiqueta na boa escola, tudo é calmo e elegante. O Sr. Jack mostrará como agir em um encontro. Então a garota entra no café. Sim, Kevin. Isso mesmo. Ofereça a ela uma cadeira. Niki, você está indo muito bem. Tão elegante. Ashley, é a sua vez. O tópico número dois é conversar na mesa. Ah, não. Sem contovelos na mesa. Seguindo. Dê flores à sua companheira. Ashley, isso é pra você. Ai, que linda. O Sr. Jack está feliz por ter alunos tão qualificados. Agora é a vez de Kim. Não se preocupe. Eu tenho tudo sob controle. Ah, vamos fazer isso. Hum, o que ela está fazendo? Parece que Kim nasceu pra desempenhar esse papel. Ela vai mostrar um bom momento pro seu namorado, com certeza. E finalmente, um presentinho. Ah, e flores, é claro. Ei, pra cada um deles. Na verdade, a Escola Ruim também tem aulas de etiqueta. E hoje os alunos estão fazendo uma prova. Betty está começando. Ela vai mostrar a todos como ela é uma boa em nutrição. Tudo isso não parece muito. Mas a Srta. Alice está feliz. Betty ganhou o seu A. Agora é a vez de Julia. Ela tem sua própria maneira de comer fast food. Parece assustador. Mas ela merece um A a mais. E o que a Amanda vai nos mostrar? Isso é terrível. Garfo e faca na Escola Ruim. A Srta. Alice está prestes a ter um colapso nervoso. Amanda deve ter batido com a cabeça. Temos que mostrar a ela como comer direito. Amanda, você viu? É assim que uma garota de verdade deve comer um hambúrguer. Agora sim, tente você. Ah, conseguimos. Amanda está no caminho certo. Só mais um pouco e ela vai ser melhor do que todos nós. Ah, graduação! A escola finalmente terminou. Lemos todos os livros. Tomamos todas as notas. Você pode se divertir. Na Escola Ruim, a festa está ótima. E na Escola Boa, é mais como um baile à moda antiga. Que tal combinar? Ah, baile é baile! Por que não se divertir juntos? Além disso, é hora de escolher o rei e a rainha do baile. Que momento emocionante! A troca dos envelopes. E aí vem o momento da verdade. A rainha do baile é Betty. O rei é Kevin. Ah, que casal maravilhoso. Ah, que brincadeira estúpida é essa? Acostome-se. Boas e más escolas juntas pra sempre! Você gostou do nosso novo vídeo? Pra qual escola você gostaria de ir? Pra boa ou pra ruim? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho. Não perde mais nenhum dos nossos vídeos sobre escolas aqui no Trum Trum Uau!